E aí pessoal, estamos em um horto forestal de Avariel, estado de São Paulo. Hoje vou mostrar para vocês a árvore do pau-Brasil, que muitas pessoas não conhecem. Milhões de pessoas não conhecem. Vem lá. Olha a praquinha aqui pessoal. Ó. Isso aqui é a árvore, olha o Brasil. Como é que ela é aí? Isso aqui, olha. Muita terra tem espinho, né? E esse é pro Brasil. Lindo, né? Tô lhe repicada. Aqui, ó. Tem um pratinho aí, ó. Pau-Brasil. Olha que ela é. Olha ali, ó. Como ela é vermelha por dentro. Ó, essa casca aqui. Casca aqui, olha, é vermelha por dentro, ó. Ó. Esse é o pau-Brasil, gente. Verdadeiro, ó. Do outro florestal de Avariel. É vermelha aqui, ó. Casca dela que é vermelha. Agora, vamos ver uma outra árvore ao Brasil lá na frente. Pra vocês verem outra. Ah, então, vamos ver a árvore ao Brasil, pessoal. Não conhece? Muitas crianças na escola aí, ó. Muitas pessoas estudando. Fazendo até faculdade. Nunca vi, ó. A árvore ao Brasil. O pau-Brasil é essa aqui, ó. Pelo rirpicada. E essa aqui, ó. Olha só o pé dela. Essa aqui é pequena. Ela tem... Ela tem espinho. Ela tem espinho. Ela tem espinho. Ela tem espinho. Vou pegar dela aí. Aí, você ia pro Brasil, pessoal. Criançado de escola quer pesquisar aí a árvore. A aula aí da escola. E milhões de alunos não conhecem pro Brasil aí, ó. A folha aí repicada. Como que é? Ó. Folha repicada. Essa árvore é pequena, mas ela tá... Ela é... Ela é da árvore grande. Aí, ó. Ela é da árvore grande igual essa aqui, ó. Essa árvore grande aí, ó. Essa aqui, ó. Ela fica grande igual essas árvores aí. Olha aí, ó. Pra quem não conhece o Pau Brasil... Vai pra Brasil, tá aí, ó. Aqui só é uma árvore pequena, mas ela cresce grande. Linda a árvore, né, pessoal? Olha que bem. Tem espinho. E as folhas dela é repicada. Aí, ó. Se encontrar uma árvore, essa aqui no seu sítio, não corta não, hein? Sítio, fazenda, uma árvore que você não corta não. Não descorta fazer... Caba de machado, foice, inchada. A gente não tem conhecimento. Olha. Alô, pessoal. Aí, ó. Mostrando pra vocês aí o Pau Brasil, aí, ó. Aqui, ó. Esse é o Pau Brasil, ó. Tem espinho. Tem espinho e folha repicada aí, ó. Encontrando no seu sítio, na sua fazenda aí. Esse aqui é o Pau Brasil. Alô, pessoal. Fui. Gostou aí do vídeo, aí, ó. É vídeo pra pesquisa aí. Pode fazer pesquisa aí, ó. Compartilhar o vídeo aí. Mostrar aí pra sua família, pro seu neto, pros seus alunos aí, ó. Seus alunos da escola aí. Como que é o Pau Brasil é isso aqui, ó. Aí, ó. O Pau Brasil é o Pau Brasil aqui no outro florestal de Avaré. Eu mostrei a árvore anterior lá, que já não tinha espinho, sabe? Porque ela já é bem velha, né? Pode ser de outra qualidade, mas é que ela é Pau Brasil. E esse aqui também é o Pau Brasil. E aqui não pode... Ela é assim, rosa, por fora, mas ela é vermelha por dentro. Olha aqui, ó. Ó. Pau Brasil, ó. O Pau Brasil é vermelho por dentro, ó. Onde os índios faziam pinturas, extingiam o tapete. Os portugueses levavam pro outro país. Era dessa árvore aqui, ó. Ela dava tinta, né? Tinta e fazia muitas coisas. Muitas coisas tem nela. Bonita, né? Ó. Vermelha, pessoal. Ela é vermelha. Eu não posso ferir ela, que é outro florestal, não pode, sabe? Tem que cumprir as leis aqui. Não pode mexer, não pode cortar galho, nada. Que ela é vermelha. Então, eu não posso ferir ela aqui, nada. Pra proteger a natureza, né? Alô, pessoal. Então, tá aqui, ó. Pau Brasil. Conheceu, né? agir. Ou為什麼 ela é vermelha? Obrigado.